E aí galera, aqui é o professor Fernando Miragem do AulaLivre.net A nossa dica de hoje é sobre o vértice de uma parábola A parábola é uma função quadrática do tipo y igual a ax² mais bx mais c O vértice é o ponto de mínimo ou de máximo da parábola Para encontrá-lo, sem problema nenhum Acha-se o x do vértice, que é menos b sobre 2a Pegando o x do vértice, a gente substitui na função e encontra-se o y do vértice Normalmente se pede o ponto mais alto, que uma bola atingiu, qualquer coisa do gênero Estão se referindo ao vértice E é isso aí galera, se quiserem mais, vem para o AulaLivre.net E aí 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 E aí